O Internacional voltou de Curitiba após o empate contra a equipe do Atlético Paranaense. Se reapresenta nesta segunda-feira pensando no São Paulo no meio da semana, com reforços para o time do técnico Mano Menezes. Enquanto isso, conversa sobre a possibilidade de saída do lateral esquerdo Moisés, que desperta o interesse do CSKA Moscou, mas pode ter uma modalidade de negócio diferente da aventada anteriormente. O Inter pode ter um jogador em troca ou então fazer uma manobra contratual para ter mais dinheiro do que teria se vendesse o jogador. Os resultados paralelos no Campeonato Brasileiro mantém o Internacional no G4 e o próximo adversário perde jogadores importantes para a partida no Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 17 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu nesse domingo do noticiário do Internacional. Tudo de importante que você precisa saber vai estar aqui, como sempre, no A Dupla. Vamos começar falando do mais factual. O Inter, depois do empate contra o Atlético Paranaense, retornou para Porto Alegre. Se reapresenta no CT Parque Gigante nesta segunda-feira. E aí já começa a curta preparação para enfrentar a equipe do São Paulo, na quarta, pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o Mano Menezes vai ter um reforço muito importante, que é o retorno do Wanderson. O Wanderson, na verdade, não deverá ainda ser utilizado começando a partida. O próprio Mano indicou que vai dar um pouco de experimentação, vai largar ele aos poucos, para que não exista uma regressão do seu quadro de evolução da lesão muscular. Mas ele já treina normalmente com os jogadores no CT Parque Gigante. Nesta segunda-feira, ele deve participar integralmente da atividade. E aí, pelo menos, estar no banco de reservas para a partida contra o São Paulo. O Pedro Henrique ainda deverá ser o titular. E o Wanderson fica no banco de reservas, entra alguns minutos e, aos poucos, vai se recuperando. Principalmente porque o foco e o objetivo é pensando no meu lugar, no dia 4 de agosto, pela Copa Sul-Americana. Esse é o principal assunto, a principal novidade, pensando em termos de grupo de jogadores, para a partida de quarta-feira. Bustos e René ainda não vão estar prontos, mas vão evoluir significativamente as suas evoluções ao longo dessa semana no CT Parque Gigante. Então, expectativa total para o Wanderson, que deve estar no gramado do CT desta segunda-feira. Vamos falar sobre Moisés, que é um assunto muito importante, que vem tomando bastante noticiário e que teve algumas repercussões ao longo desse domingo. Pela tarde, eu publiquei um vídeo falando sobre o que o Moisés disse da proposta que recebeu do CSKA Moscou da Rússia. Ele atendeu a imprensa na zona mista da Arena da Baixada após o empate contra o Atlético Paranaense. Ele disse que não havia ainda conversado com a família sobre a possibilidade de morar na Rússia, que é um país que está em guerra e tudo mais. Mas a gente sabe que a primeira movimentação do Moisés foi de querer ir, de aceitar a proposta. E tudo está caminhando para que Moisés vá de fato para a Rússia. As conversas estão evoluindo. E ao longo desse domingo a gente teve novos capítulos dessa conversa. O Alexandre Ernst, nosso colega do Vozes do Gigante, que é muito bem informado sobre o Internacional, ele trouxe um prisma diferente dessa negociação hoje. E que faz sentido. Que é, o Inter sairia muito mais no lucro emprestando o Moisés do que vendendo o Moisés. E aí caberia convencer isso ao CSKA Moscou da Rússia. Por quê? O CSKA fez uma proposta de 1 milhão e meio de euros pela compra do Moisés. Só que esse 1 milhão e meio de euros que o Inter tentou aumentar em determinado momento, teria que ser dividido com o Corinthians, teria que ser dividido com o próprio jogador, porque o passe dele é bastante fatiado. O que o Inter estaria propondo? Olha, ao invés de vocês comprarem o Moisés, peguem o Moisés por empréstimo, por um contrato longo de empréstimo. Paguem menos, porque esse dinheiro ele vem todo para mim. Ele vem todo para o Inter, já que é só relacionado ao empréstimo do direito federativo e não à compra dos direitos econômicos. É isso. O Inter não estaria vendendo o Moisés, logo não teria que repassar nada para o Corinthians. Se estiver emprestando, só empresta o seu direito federativo, que é 100% do Internacional. Então todo o dinheiro vai para o Inter. É melhor para o Inter emprestar por menos do que vender por mais, porque vai ficar com mais dinheiro emprestando. Deu para entender? Esse é um molde que está começando a ser colocado na conversa pelo Internacional, porque de fato é de maior benefício para o Internacional. E o Corinthians, azar é do Corinthians. E a direção do Internacional não está muito preocupada com o Corinthians, principalmente por conta dos últimos episódios entre as duas direções. Episódio Bruno Mendes, episódio Denilson, episódio Yuri Alberto, tudo isso desgastou um pouco a relação. O Inter está louco para dar um troco no Corinthians, pode ser através dessa situação do Moisés. Mas o Fábio Aleixo, nosso colega, jornalista brasileiro que trabalha na Rússia, trouxe também um outro prisma ainda, lá da Rússia. E essa informação é muito importante. Adolfo Gait, que é um centroavante argentino, ele tem 1,90m de altura, ele tem 23 anos de idade, está na mira do Internacional, de acordo com o Fábio Aleixo. Ele pertence ao CSKA Moscou da Rússia, ele teve uma passagem pelo San Lorenzo da Argentina, onde se destacou no CSKA da Rússia. Não foi tão bem assim, não está tão bem assim, mas como o CSKA quer o Moisés, o Inter pode. Olha, quem sabe ao invés de dinheiro tu me dá ou me empresta o Adolfo Gait, a gente está procurando um centroavante. Ou o Inter, peraí, vocês querem o Moisés? A gente está procurando um centroavante. Vocês não têm um centroavante para a gente aí? E aí eles colocaram, ó, nós temos o Adolfo Gait. E aí o Inter está analisando e observando esse jogador. É uma possibilidade, não estou dizendo que o Adolfo Gait é o cara do topo da lista de prioridades do Internacional para ser centroavante agora. Até porque ele é um centroavante de um nível bem mais baixo do que aquele que o Internacional procurava. O Inter estava tentando o Benedetto, o Inter tentou o Yuri Alberto, o Inter tentou o Brenner. Mas, numa dessas, é uma negociação que pode casar. Não está avançado, mas o Adolfo Gait está no radar. E em meio a moldes que estão sendo procurados para que o Moisés vá para o CSKA, esse é um que pode evoluir ao longo dos próximos dias, mas não tem nada definido em relação a isso, tá? Então, olhe nessas duas opções. Possibilidade de empréstimo do Moisés para o Inter ter mais dinheiro, ou possibilidade de algum jogador ser envolvido, já que o Inter procura também um centroavante. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro? Porque eu acompanhei os jogos da tarde desse domingo, o São Paulo empatou com o Fluminense e esse resultado foi muito bom para o Internacional, porque travou o Fluminense, impediu que o Fluminense passasse a equipe do Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Inter se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro, tá? E isso está garantido no restante da rodada. O Inter é o quarto colocado com 29 pontos, atrás do Inter vem Fluminense e Atlético Parnaense com 28. O Atlético Mineiro acabou passando o Internacional porque venceu o Botafogo por 1x0. Inclusive, assumiu a liderança do Brasileirão o Atlético Mineiro. Se aquela bola do Johnny entra, o Inter estaria hoje na liderança do Brasileirão. Mas a rodada não foi ruim, a rodada foi boa. O Palmeiras ainda enfrenta nessa segunda-feira a equipe do Cuiabá, pode disparar na liderança aí para 33, mas o Inter está garantido ali no G4 da competição, pelo menos nessa rodada. Eu falei do jogo contra o São Paulo, nessa partida contra o São Paulo, Patrick e Cageli levaram os terceiros cartões amarelos. E por isso desfalcam o São Paulo na partida de quarta-feira no estádio Beira Rio, um jogo importante para o Internacional, porque se o Inter vencer, o São Paulo, enfim, já pode brigar de novo pela liderança do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, às 8h30 da noite, Inter e São Paulo, São Paulo sem Cageli e também sem Patrick. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. A gente tem nessa segunda-feira o jogo do Palmeiras contra o Cuiabá. E esse jogo é um jogo importante para o torcedor colorado, porque o Palmeiras está ali na possibilidade de ser líder do campeonato, favorito joga em casa. Olha a odd do Cuiabá. 10. Odd do empate, 5.33. Odd do Palmeiras, 1.3. Dá para assistir esse jogo, já que tu vai dar uma secada no Palmeiras, torcendo também pela apostinha. Joga lá, te registra, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não te esquece de te inscrever no canal do Telegram do Adupla. Vai no link que está aqui embaixo, dicas diárias de apostas, interação com a gente nos grupos do Grêmio e do Internacional, sorteios de brindes. Está bem legal, não perde, beleza? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!